E a quarta semana, Pentele implementa regras a estado de emergência, onde há a capturação da comunidade Nbemak almovimento e a estrada pública, onde transporta a usada máscara. Há a capturação, a polícia, a comunidade Saicareta, Nbemak, prepara-se a autoridade de segurança, onde transporta a quartel geral Pentele Caicoli, onde há a identificação, durante horas anuladas em rua, onde há a comunidade de Fila Fali Bauma. Pentele Fuanuina Fátima, a comunidade de Cátac, onde há a Fila Fali Bauma, tem que usar máscara para manter a distância social, onde há a prevenção de Covid-19. Porta-bos Pentele Superintendente, Sefi Arnaldo Arroyo Hateden, antes de Pentele ter uma socialização, no tempo, onde a polícia há a atuação de captura de M.C.R.N.B., onde cumpre regras a estado de emergência. O decreto é o presidente, o decreto do governo, para que a gente tenha cumprido. A polícia tem a socialização, e hoje a polícia tem a atuação. Sem que lá usam máscara, lá usam máscara, e para o público, a polícia tem a atuação. Atuação e a foto de Cira, a polícia vai recomandar, onde a gente identifica Cira. A polícia tem a atuação de Cira. Não tem a desobediência. A gente não tem a atuação, com certeza tem que ser em caminho para a Cira, para que a Cira seja um bom cumprido. E a gente tem a atuação, e a gente tem a atuação, e a gente tem a atuação de estado de emergência. Arnaldo Arroz, mas fuso para a comunidade Cira, NB Maximus, a sessão cesta básica, a cumprir o lucro regra estado de emergência, a usa máscara, não mantém distância social, faça lima no sábado, ou de hala prevenção, mas surto COVID-19. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, Jiamen.